E lá vamos nós, para nossa aventura. Acho que a aventura é essa. Aventura de beiros. Para onde a gente está rindo? Para um exorte. Com fonte quente. É coisa de gente beira. Vai esquentar ver os ossos. É aquela banheira de água quente. Só isso. Ok. Ok, Nick. Ela entra, não? Não fecha, não. Ela vai entrar. A gente coloca na parte de trás do carro. Tem que fazer isso mesmo. Isso aqui vai ficar aqui. Ah, minha baiana está aqui já. Tem água ali também. Eu esqueci de ter colocado atrás do lado. Você vai colocar o banco para frente. Para esse bicho entrar. Ok. Agora nós estamos chegando quase ao nosso destino. Não é para o meu menino? Ele sabe dirigir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós já chegamos na cidade de Harrison Springs e lá está o hotel que a gente vai ficar. É isso aí grande mesmo. O lugar é muito bonito. Música Lá está o lago. Música As pessoas estão mandando banho. Música 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 Parece que está no Brasil. É. Agora nós chegamos no quarto. Música E a varanda. Ali é o lago. Música Música Agora a gente está fazendo uma caminhadazinha de manhã, a gente vai andar por esse caminho Mostra o caminho para a mãe, para andar por esse caminho aqui e vamos subir Você está péssimo com produtor Esse aqui é o meu produtor péssimo Eu sou turista, estou descansando, não quero trabalhar de produto Olha como está dentro desse lado Alice tem um hóspede no nosso hotel, um cachorro Ele até latiu antes Eu não escutei nada não Você estava dormindo já Alice foi dormir às 8 horas da noite, acordou às 10 horas da manhã Isso é o que? 14 horas, ela dormiu 14 horas É porque ontem, eu já expliquei, ontem eu fui dormir tarde, antes de ontem e acordei cedo demais Ela na verdade não precisa descansar Bem, aqui é fonte quente vinda da terra Eu não sei se dá para ver aqui, mas a fumaça ela sobe E o que é mais incrível é que tem peixe Tem peixe aqui nadando nessa água quente Como ele acontece aqui? É, eu vou dar um close aqui Daquele bichinho Eu não sei se dá para ver o peixe Mas tem ali Olha ele ali Olha aquela pontinha ali, meio laranjada, um peixe E tem mais ali E tem um cheiro de enxofre Olha o Mickey ali todo bonitão E é isso, as águas quentes que aparecem lá É As águas quentes que aparecem lá dentro do hotel Elas são tratadas para tirar esse cheiro Mas o calor vem daqui A gente deixa para esse peixe tropical do Brasil É Acho que alguém jogou do aquário no tropical Por isso ele fica na água quente Mas aqui é muito quente, ele tocou na água e estava... É, não tem como, não tem como segurar a mão Quente, quente mesmo E A gente pode entrar para uma banha Eu não vou não, com esse cheiro de enxofre Mas esse enxofre é muito tomado Coisa Remédio, remédio E depois de subir essa montanha, essa serra, que foi meio difícil A gente encontra essa vista maravilhosa Essa vista maravilhosa Ai, eu estou cansada Ai, eu estou cansada E a gente nem chegou lá, entendeu? No local que a gente quer chegar Você vive cansada, Alice Para você ver como o Nicolai reclama, viu? Reclama e está aí o vídeo para mostrar Eu não estou cansada Você disse que está cansada Olha que detalhe lindo, Alice Tem uma casinha de passarinho O que é isso? O que é isso? Home sweet home É isso Nós estamos nessa mata A caminho da praia Que a gente vai chegar lá Olha como é linda essa natureza É tão bonito que parece ser Unreal Saindo da mata A gente encontra esse rio Lago Como se fosse uma praia E tem umas pessoas ali Vamos lá Você quer deitar no som ou na sombra? Eu prefiro ficar aqui na sombra Até porque estou sentindo um pouco o calor Mas como é bonita essa praia Tem aquela paisagem ali na frente Claro Ah Olha como é que eu vou pegar O que é que é isso? Você está fazendo o que é o filme? É o filme é Fedor Que tem um pouquinho Bem tomadinho Igual passarinho Por que você não tomou banho aqui, Niki? Tá muito frio É isso, é verdade Agora nós estamos na passarela desse lindo lago E são exatamente... Que horas são? 8h20 8h da noite e 20 minutos Tá começando a descarregar já Estou muito perto, Niki Segura aqui no cabo Mas na verdade o que eu quero mostrar é a paisagem E falar o quanto Deus faz as coisas perfeitamente Claro que ele não faz assim com nada, né? A gente vê, né? Não vai falar mais, né? Aqui tem palavras com essas belezas E aí E aí E aí E aí